Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o Dalto Veira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato, neste pregão aí de alto de 1,29% do índice Bovespa, a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal, o canal Dalto Veira Invest no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para, na sequência, clicar aí na opção de se inscrever e deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver algum conteúdo novo aqui no canal. E para receber as recomendações que enviou no decorrer de cada pregão, aqui no canto superior direito, basta clicar no card que está aparecendo, abrir a página, vai ser aberta uma página para que você possa seguir esses procedimentos aí para receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, informações relevantes e também as carteiras de ações, tudo isso no seu celular ou no seu desktop ou enfim ou no seu navegador onde você tiver o aplicativo aí Telegram. Na análise de hoje, além do Ibovespa, que fechou aí de forma positiva, vamos falar também de futuros, mini índices e mini dólar, depois vamos para as ações falando de PTR4, Vale 3, Eduq3, SLC3, BRFS3, FLRY3, CSAN3, MRV3 e BRKM5. Ibovespa, alta superior a 1,2%, vamos ver se vai continuar dessa forma aí no leilão, está no leilão de fechamento, então pode alterar ainda após a saída do leilão, mas por enquanto o Ibovespa ainda vai dando indícios que pode justamente gerar aqui a formação de um ombro cabeça-ombro invertido, gerar ali um pivô de alta, a formação desse padrão, lembrando, a formação desse padrão, fazendo aí a questão da projeção de alta da formação desse padrão, a gente teria aqui uma projeção lá para casa dos 107,411, que seria projetar a altura aqui desse padrão, a altura da cabeça aqui para cima, da cabeça aí do padrão, ombro cabeça-ombro. Então aqui seria o primeiro ombro, aqui o segundo ombro, ou se o segundo ombro ainda pode vir um pouquinho aqui mais para baixo, não teria nenhum problema para depois gerar esse rompimento aqui para cima. O fato é, se o Ibovespa romper essa região de 101,611, gera um pivô de alta no gráfico diário e retoma a tendência de alta de curto prazo. E também fazendo projeção de alta do pivô, somente do pivô, se fosse fazer projeção alternada, projeção de 61,8% na faixa de 103,053 e projeção de 100% desse movimento aqui de subida a partir desse ponto, a gente teria uma projeção lá em 105,375. Projeção clássica, que seria ali a projeção de parte desse movimento, ou desse movimento completo a partir desse patamar aqui de 101,611. Primeira projeção, 105,339, que seria ali perto da região ali de topo mais alto da tendência de alta anterior aqui do índice Bovespa. Indo aqui, olhando, só dando uma ajustada aqui no gráfico, agora indo para os futuros, lembrando se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato a sua valiosíssima audiência. Nos futuros, alta de 1,29% nesse momento no índice futuro, também com a possibilidade de gerar pivô de alta nos próximos pregões, e se romper aqui os 102,350. Vamos dar uma olhada no gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui foi uma abertura com forte gap de alta, fez aqui um movimento para baixo, bateu ali em cima da média, gerou aqui um kendo de alta, kendo de força, quase um engolfo de alta, uma perfuração, um piercing padrão de alta dos kendos, superação da máxima desse kendo, está dentro do movimento de subida, e que pode restabelecer a tendência de alta aqui no gráfico de 60 minutos, ao romper os 101,865, mas o fato é, dentro desse atual movimento de subida, enquanto não houver sinal de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, dentro desse movimento de subida, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais para se buscar a operação de compra de day trade. Tem resistência imediata na faixa dos 101,940, depois 102,110, 102,155 e depois o ponto mais alto ali da resistência seria na faixa dos 102,350, são as resistências mais próximas. Para buscar a operação de venda, o ideal seria acontecer o quê? Alguma formação de topo no G60 ou no G30 na zona de resistência, ou seja, vamos supor que o mercado abra subindo, bata aqui nessa região e gera sinal de topo no G60, perda da última mínima ascendente, aí focaria um pouco mais em buscar a operação de venda de topo descendente ou topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice. Vamos supor que também possa abrir de maneira mais forte, fechando a primeira hora de pregão para baixo dessa região aqui. Região esta que vai de 101,390 a 101,305. Então, se o mercado volta a trabalhar abaixo desse patamar, que tem a média maior exponencial de 13 períodos, e passa a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região, fica um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, porque o mercado poderia trazer justamente um movimento de queda para fechar aqui esse gap de alto, que seria um suporte abaixo, logicamente, da mínima de hoje, que na faixa de 100,935. O suporte principal fica lá na faixa de 100,450. Indo agora para o dólar, dia de hoje de forte queda, queda de 1,52%. O dólar perdeu a última mínima ascendente, gerando aqui movimentação forte para baixo. Gráfico de 60 minutos, abriu gerando o quê? Pivô de baixa, pivô de baixa. Dentro desse contexto, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, no decorrer desse movimento, ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora. Então, o dólar faz esse movimento, começa aqui agora, está dentro de um processo de correção, que pode até se estender para um movimento de correção, aqui em cima, lá na zona de antigo suporte, na faixa dos 4,128,50, 4,333,50. Zona de resistência mais próxima para o mini dólar, mas nesse momento está bem fraco o movimento de subida. Enfim, dentro de mínimas ascendentes aqui do G60, ou seja, desse movimento de subida, se gerar sinalizações, para mim, só de fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, acima preferencialmente dessa região de 4,113, daria para se buscar alguma operação de compra, tentando pegar o quê? Ou seja, o mercado vem aqui para cima, volta, faz um fundo ascendente acima dessa região dos 4,113, tentando pegar um movimento que possa se estender para aquela região de 128 a 133, que acabei de mencionar ali no gráfico de 60 minutos. O mercado tentou subir aqui, volta forte para baixo dessa região dos 4,113, passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo, abaixo dessa região, mais interessante para a ponta vendedora. Ou o mercado vem aqui em cima, gera sinal de topo no G60 ou no G30, volta a trazer possibilidades de trabalhar na ponta vendedora também, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para as ações, a Petro R4 no dia de hoje apresentou forte alta de 2,62%, com isso a Petro retoma a tendência de alta de curto prazo, a ação gera aqui um baita gap de alta, aqui está o gap de alta, esse espaço sem negociação, abriu acima de várias existências, o que seria interessante no final dessa semana, ver a Petro fechando acima dessas máximas aqui, principalmente desse grande que andou de baixo, que foi de 26,13. Seria um sinal bem positivo de quê? De ter um movimento de subida que pode trazer a Petro, vai aumentando gradativamente a chance de voltar com o preço da Petro lá para a casa dos R$28,00, mais ali na região de resistência em torno dos R$28,34. Mas principalmente trazendo um cenário muito mais adequado para se planejar a operação na ponta compradora, se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, correção maior aqui no preço ou no tempo para buscar a operação de compra, seria interessante, principalmente no preço, no tempo seria um pouco mais, ficar um pouco mais de lado aqui, romper para cima, pivô de alto também é alternativa de entrada. Eu gosto um pouco mais da entrada, se abre caindo, bate ali junto da média, gera sinalização de fundo ascendente, preferencialmente acima dessa região aqui, que é o primeiro nível de suporte na faixa dos R$25,69. E no gráfico diário, teria que aguardar alguns pregões, pode até estender um pouco mais o movimento de subida, e após alguma movimentação para baixo ou lateral, ou seja, seria um pouco mais para a próxima semana, daria para se buscar a entrada, pensando em uma duração um pouco maior em termos de dias, em cima de Petro, com a melhor relação risco-ganho, através de fundo ascendente, ou mesmo pivô de alto no gráfico diário. Resistência principal nesse momento para o Petro, na faixa dos R$26,34, depois disso tem aqui essa máxima em R$26,51, seguido aqui de R$26,71. Aqui a gente pode, traçando aqui para trás, tinha essa região aqui para trás, que era um topo, que virou aqui um nível de suporte, aqui também virou nível de suporte, aqui virou resistência, enfim, esse patamar é um patamar relevante, é um patamar ali por volta dos R$26,62, R$64, até essa máxima aqui R$26,71. Então entrando mais nessa região, fica uma região mais importante ali de resistência, onde pode sofrer um pouco mais aí, a Petro em termos de pressão vendedora, até a faixa justamente dos R$26,71. Indo agora para a Vale 3, no pregão de hoje apresentou boa alta, alta de 1,82%, deixa eu só dar uma olhada para ver se já saiu do leilão de fechamento, ainda não, está no leilão de fechamento, em R$46,53, está puxando bem para cima o leilão da Vale, está puxando bem aqui para cima o leilão da Vale 3. Então a ação indo com uma boa alta, com esse puxada para cima, tende a fechar com alta em torno de 2%, um pouco acima de 2%, se continuar dessa forma lá nos R$46,53. A ação gera ali um sinal de topo, enquanto não superar essa máxima, fica dentro de um cenário de poder ter uma correção nesse movimento de subida, é aquela correção que eu menciono. Gerou sinal de correção, essa correção pode acontecer no preço, vou voltar aqui para baixo, ou uma correção no tempo, onde o preço fica aqui de forma lateral, fica andando aqui de lado, e aí é até mais interessante no sentido de ganhar força para comprar pivô de alta. Nesse momento, apesar da alta do dia, apesar do quendo aqui de alta da Vale 3, não encaixa uma compra dentro da minha metodologia. Isso não significa dizer que o ativo não vai subir. Tem resistência imediata, na faixa aqui dos R$46,50, que é onde está apontando o leilão, para a faixa dos R$46,53, e acima disso teria a resistência aqui dos R$46,67, seguido de R$47,18 e R$47,49. São as resistências mais próximas para a Vale 3. Indo aqui para Eduque 3, saída da posição comprada nesse ativo, gerou a nossa saída ali do stop de proteção, veio aqui perder a mínima desse quendo, que tinha fechado aqui de cima dessa máxima, tinha até gerado também ali um fundo ascendente no G60, e veio para perder, mas terminou ganhando força aqui no fechamento do pregão. Mas enfim, essa operação foi encerrada basicamente no 0 a 0, mais 0,03%, 0 a 0 em cima do capital total, a operação da Eduque 3. Então segue dentro do seu movimento de alta, conseguindo aqui permanecer fechando acima do patamar dos R$32,91. Para quem permaneceu em cima desse papel, não saiu aí com stop de proteção, pode trabalhar com stop aí abaixo da mínima de hoje em R$32,29. SLCE 3 acionou nossa saída, stop aqui nessa operação, ou seja, a entrada na ponta vendedora aqui nesse ponto, acionou nossa saída na superação da máxima do pregão de ontem, que era o ponto que eu estabeleci o stop para essa operação. Se eu tivesse estabelecido o stop aqui, também teria acionado o stop da operação. Essa entrada na ponta vendedora gerou aqui uma perda de 2,74%, e isso proporcionou uma redução de 0,33% no capital total, a operação aqui de venda da SLCE 3. Ou seja, o ativo chegou aqui, bateu no patamar de resistência, gerou o topo descendente, mas reverteu aqui para cima, é aquela questão sempre de gestão de risco, mesmo que você esteja trabalhando a favor de uma determinada probabilidade. Brasil Foods, recomendei compra no pregão de hoje, depois que ela já tinha aberto o pregão, já tinha oscilado acima dos 38,59%, eu recomendei compra ao oscilar novamente acima dos 38,59%, ou seja, lá na faixa dos 38,60%, seria o ponto de entrada, com o stop aqui embaixo. Mas ela não fez isso, ela não foi novamente lá oscilar acima. Até colocando aqui no gráfico de 10 minutos, isso aqui aconteceu no primeiro minuto de pregão do ativo. Então, ela foi lá em cima, aguardei, quando ela veio aqui para baixo, recomendei a compra, ela foi lá em cima, não acionou a compra e voltou aqui para baixo, enfim, não gerou entrada Brasil Foods. Qual era a ideia? Depois desse movimento de baixo, fizeram a sinalização de alta, tentar pegar o movimento para cima, para a provável saída dessa região aqui de congestão, ou seja, bate na região do suporte e gera alguma sinalização de alta para entrar comprando, na expectativa de romper tudo para cima. A outra estratégia que pode ser estabelecida é tentar pegar somente entrada depois que fechar acima de tudo isso aqui, por exemplo, acima ali de um patamar de R$39,43. Melhor ainda se for acima dos R$39,56. Fleury FLR3, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse os R$24,25. Por quê? Porque o papel estava dentro aqui dessa, apesar da confusão aqui no gráfico diário, cenário gráfico ainda me chama atenção no gráfico semanal, que superou ali um topo anterior, fez uma correção, está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, no gráfico diário veio aqui embaixo, voltou, fechou acima dessa faixa aqui de vários topos anteriores e estava permanecendo acima. Acionou nossa saída ontem, se voltasse aqui para cima dessas máximas, me interessaria em arriscar a compra baseado na expectativa de poder pegar um movimento de alta no papel. Só que fechou aqui o pregão na mínima em R$23,94 com queda de 0,25%. Nosso stop está aqui abaixo da mínima do pregão de ontem, stop em R$23,69. Passando os dados aqui dessa compra da Fleury, R$24,26, entrada aí nessa ação, R$24,26, stop em R$23,69, objetivo na faixa dos R$25,40, risco de 2,35% e alocando ali 17% do capital total nesta operação. Recomendei compra também de COSAM, CSAN3. Ativo vinha, fez aqui um movimento forte para cima, oscilou acima da máxima até desse quendo aqui, ou seja, estabeleceu aqui algo semelhante ali, um ombro, cabeça, ombro invertido e conseguiu fechar hoje acima desse patamar. Recomendei compra aí próximo da última meia hora de pregão e essa compra aqui, passando os dados dessa entrada, lembrando que ela gerou um pivô de alta, ela já tinha oscilado acima desse patamar, só que estava recuando. Então, nesse recuo, eu recomendei a compra do papel. Tem alguns desafios importantes? Tem. Ela conseguiu fechar aqui levemente acima dos R$50,63, que foi um ponto positivo, tem aqui esse gap aqui de corpo, principalmente aqui a resistência na faixa dos R$51,40, mas enfim, tem esse patamar aqui que eu considero um patamar a ficar atento aí nos próximos pregões, a região ali em torno dos R$50,87. Alto, então, de 2,24% e passando os dados dessa entrada, por volta dos R$50,34, fechou em R$50,66, stop da operação em R$49,52, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, objetivo por volta de R$51,98, o tamanho do stop em 1,63% e alocando 18% do capital total. Lembrando que no gráfico semanal o ativo está em tendência de alto, topos e fundos ascendentes, fez um movimento de baixo, fechou abaixo da média, voltou a fechar acima e fez superação da máxima da semana passada, gerando também a expectativa de subida, gráfico mensal ainda continuou também com mínimas ascendentes, enfim, cenário gráfico ainda favorável, mas para compra em cima de COSAM, por esse motivo resolvi arriscar em cima do papel. MRV3, sinalização forte de queda, a ação fechou, fechou não, perdeu a mínima dos dois fundos anteriores, a ação que fez ali a questão de um fundo duplo, de um W, reverteu completamente para baixo, ou seja, já anulou totalmente o fundo duplo W, e agora volta basicamente a ficar alinhado mais para baixo, a tendência de baixo, se a gente pegar o gráfico mensal, faz sentido, por que faz sentido? Porque o ativo fez um movimento longo para cima, gerou um queno de indefinição, e nesse momento está dentro de uma expectativa, em termos de probabilidade, no gráfico mensal, de se ter algum movimento de correção, seja o movimento lateral aqui do preço, ou o movimento de baixa aqui no gráfico mensal, que pode vir a buscar a média móvel exponencial de três períodos, que nesse momento está em 15,74. Baseado nisso, gráfico semanal que tinha gerado esse fundo, não me animava tanto nessa sinalização desse fundo, só dois quentos corrigindo, e aí a questão, que aqui no gráfico semanal a tendência já não era mais de alta, porque perdeu a mínima desse fundo aqui, o ativo volta aqui para cima, e agora perde essa mínima, enfim, fica com um aspecto mais de tendência de baixa de curto prazo. Então, o viés aí mais de baixo, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo em MRV3, apesar de estar em cima no patamar de suporte, não encaixa para mim, não vejo sinalização de compra neste ativo. E BRKM5, que apresentou alta de 5,06%, bom quentos de alta formação de fundo ascendente, ativo que a gente tinha comentado aqui nesse fechamento, fechamento desse pregão, quem tiver interesse, basta olhar aí na análise de fechamento do pregão, olhar para esse dia aqui, a possibilidade de uma compra contra a tendência com o objetivo de tentar pegar o movimento até a média móvel exponencial de 13 períodos, terminou gerando muito rápido o movimento de subida, faz aqui 3 quentos de correção, agora gera um fundo ascendente. Essa ação retoma a tendência de alta de curto prazo se superar os R$29,49. Para quem entrou comprando hoje BRKM5 nessa sinalização de fundo, o stop pode ficar primeiramente abaixo dessa mínima aqui, ou seja, o stop em R$27,30 ou abaixo da mínima do pregão de hoje em R$27,61. Até mesmo para quem está comprando esse fundo ascendente no ativo, é uma das alternativas de tentar pegar um movimento de alta nesse papel. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.